Concurso Prefeitura de Camaçari É isso mesmo pessoal Camaçari aqui do lado de Salvador Do lado de Lauro de Freitas Do lado de Simões Filho Essa região toda E aí vamos estar falando pessoal Quantas vagas saíram Vamos estar falando salário Ensino médio Ensino superior Será que tem guarda municipal? Saiu pra guarda municipal também de Camaçari? Vamos estar falando nesse vídeo aqui Certo? O vídeo tá top Mas antes disso como sempre Já vai logo deixando o like Deixa logo o like no vídeo Curte, comenta e compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações Dê vídeos futuros, tá bom? Comenta, comenta bastante Suas opiniões e suas dúvidas E sempre quando eu posso Estou respondendo a todos vocês Certo pessoal? Vamos lá, qual vai ser a banca? Vamos estar falando da banca também Tchan 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 Que banca que vai ser? Pessoal, será a Sebrasp Cesp UNB Todos sabem, né? Que as provas da Sebrasp São o que? Uma certa ou uma errada Tá? Se você Errar Uma pergunta Anula uma certa Que você Já acertou Certo? Deu pra entender aí, né? Vamos lá pessoal As vagas Tem vaga pra nível superior Nível técnico E nível médio Isso mesmo Vamos estar falando Nível superior primeiro A nível superior tem vaga pra médico Várias especialidades Todas que você pensar aí Certo? Tem pra psicólogo Tem aí pra administrador Advogado Tem vaga pra engenheiros também Nível superior Salário de nível superior Pessoal O nível superior Tá pegando mais de nove mil reais Certo? Mais de nove mil reais aí Com certeza Chega a bater aí A uns onze mil reais Ao todo Quando engloba tudo Alimentação Transporte Nesse tiver hora extra também Deve ganhar uns onze mil reais É mais ou menos Certo? Nível técnico Tem aí pra técnico Em segurança do trabalho Certo? Técnico Em Enfermagem do trabalho Certo? Técnico em enfermagem do trabalho Certo, pessoal? O salário aí Do técnico Tá em torno de uns quatro mil reais Quatro a cinco mil reais Tá certo? Técnico O líquido aí Que eu tô falando Líquido, tá? Quando eu tenho desconto Tudo certinho o líquido De quatro a cinco mil reais E pra o médio E aí No médio Saiu, pessoal Vaga para Assistente administrativo também Vocês que estudam pra Pra assistente administrativo Agente administrativo Auxiliar administrativo aí Tá? Técnico administrativo Só exige ensino médio Muita gente aí Vai fazer esse concurso Pra assistente administrativo Certo, pessoal? Quer saber Se há muitas vagas Ao todo Quantas vagas são Pra todos os cargos Pra o superior Nível técnico Nível médio São 130 vagas Imediatas Imediatas Certo? Imediatas Fora que também tem Cadastro de reserva, né? Passa desse número O pessoal vai chamando Os excedentes aí Certo? Os excedentes Tá bom, pessoal? E aí? Saiu pra guarda municipal? Da prefeitura de Camasari Não, pessoal Nesse certame aí Não saiu pra guarda municipal Infelizmente Por enquanto Ao meu ver Guarda municipal O edital pra guarda municipal Será a parte Tá certo? Será a parte Ao meu ver Na minha concepção Porque Com certeza vai sair ali Edital pra guarda municipal Agente de trânsito Certo? Sempre são os dois juntos aí Que nem teve o edital de Salvador O edital de concurso de Salvador De prefeitura de Salvador Guarda municipal Agente de trânsito Uma prova de manhã Outra prova de tarde Tá bom, pessoal? E aí eu fiz Inclusive eu fiz Guarda municipal Daquele Salvador E agente de trânsito Eu estudei pra guarda municipal E só fui classificado Pra agente de trânsito Tá? Estudei entre aspas Minha boca mais ou menos Que na correria Não deu muito pra estar vendo Mas fui classificado Pra agente de trânsito Mas pela nota que eu tirei Se eu tirasse Essa nota Na guarda municipal Eu teria sido chamado Certo? Porque a agente de trânsito Teve Menos vagas Tá? A quantidade de vagas Foi bem menor Do que pra Guarda municipal Mas ainda que segue, né? Tamo junto, pessoal Curte, comenta, compartilha Tamo junto Qualquer dúvida Deixa aí Que eu sempre tô respondendo A todos vocês Valeu!